Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Uma história encantada, onde as fadas têm asas pra voar Um mundo de magia, cheio de fantasias Vem comigo, vem sonhar, ir além do horizonte Ver um mundo gigante, onde possa transformar Você tem que querer, esse é seu poder, é só acreditar Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Oi, galerinha! Segunda-feira na área, o nosso Hora de Brincar também Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais esse programa É isso mesmo! Rede Vida aí na sua telinha, né mesmo? Na sua telinha da TV, na telinha do computador A gente sempre bem pertinho, bem juntinho Pronto pra aprender, pra fazer muita arte e muita bagunça É! Muita arte mesmo, tá? Porque eu tô falando isso, ó Que quem tá em casa, sempre faz arte com a gente Sempre nos ajuda, viu? E quem quiser participar sempre do nosso Hora de Brincar Já sabe, né? É só entrar lá no site, tá aí na sua telinha, ó www.danypink.com.br Certinho? É? Ou então, lá no Twitter, mandando as suas mensagens Pra arroba dany__pink, tá? A gente gosta de saber tudo o que vocês querem assistir aqui Curiosidade animal, fica esperto, matéria Quem você quer cantando aqui no programa, certinho É só entrar em contato com a gente, tá? E eu falei que tá ligadinho, conectado na internet A galera ainda não se adaptou, né? Tudo, mas ó Você pode twittar com a gente Enquanto assiste aí, tá? Na telinha do computador É, é só você clicar lá em assistir ao vivo No site da Rede Vida, gente É muito legal! Então, entra lá agora no site da Rede Vida Clica em assistir ao vivo E aí você vai ver o Giliard pulando aqui na frente Enquanto vai twittando e mandando seus recados pra gente É bom, né? É bom! E você fica sempre bem pertinho Bem pertinho! Vem pra cá, Giliard Vem pertinho assim, ó Que bom! Fala um oi pra galera Oi! Nossa, que oi bravo! Você tá brava hoje? Não Giliard, conta pra quem tá em casa O que que eu sou? Uma patinha Eu sou uma patinha, gente Que coisa linda! Você gosta muito de mim, Giliard? Dato Muito? Muito Tá com soluço, é? Ah, entendi Espera só que você vai levar um susto De que tamanho você gosta de mim? Assim? Grandão? Tem certeza disso? Tenho! Não acredito não Eu não acredito não Tentei dar um susto nele, mas não deu certo Tá me assustando agora Mas quem tá com soluço é ele, gente Quem tá com soluço é ele Vem cá, Bibi Vem aqui Vem aqui Olha a Bibi, que linda Gente, Giliard Impressa aqui seu microfone Pra eu falar oi com a Bibi Aqui Fala oi, Bibi Oi? Tudo bem? Olha o sorrisinho, gente Olha o sorrisinho Que coisa mais linda, né? O avô dela entrou em contato com a gente Lá pela... Giliard, vem cá O avô dela entrou em contato Lá pelo site, tá? Então, ó Você pode fazer o mesmo Aí hoje a Bibi tá aqui Bem pertinho da gente, né? Não, Bibi? Manda um beijão pro seu avô Manda um beijão Porque foi ele que escreveu lá pra gente, né? Fala assim, ó Vem cá, Gi Vem cá, Gi Vem cá Manda um beijão, seu avô Não quer? Não quer, vô Não quer, vô Mas eu te mando um beijo, viu? Como é que chama, vovô? Hã? Ih, ela não quer falar Ela não quer falar Um beijo pro vovô Viu que escreveu pra gente Brigadão, vovô, pelo carinho E todo mundo pode escrever Assim como o vovô Samuel fez, tá ok? É, mas agora, ó Chega de conversa Que a gente já conversou demais, né? Vamos começar o nosso programa Daquele jeitinho curioso Chegou a hora de aprender Com a nossa curiosidade animal Na telinha E hoje na nossa curiosidade animal Nós temos a Maritaca É isso mesmo Você tá vendo aí na sua telinha, né? A Maritaca, ela é encontrada Desde o Nordeste do Brasil, certinho Até o Sul Em alguns outros países da América do Sul também, certinho E você tá vendo aí que ela é uma ave, né? De médio porte, tá ok? Ela pode medir entre 25 e 30 centímetros E pesar em torno de 250 gramas, tá? A sua característica forte é a coloração Você tá vendo aí, né? Tons de verde, azul E algumas manchinhas vermelhinhas assim Na bochecha É como se ela estivesse envergonhada Tá? É isso aí, ó E ela não tem também Vale lembrar que ela não tem penas Em volta dos olhos, tá? A maioria das aves tem Ela não Ela tem o bico bem escuro E os olhos em volta Não tem penas, tá ok? Ela é um passarinho Ela é um passarinho É isso mesmo E ela voa Agora, Gi, fica ali Fica ali com aquela turminha linda Vai lá Bibi, vai lá com o Gi Vai lá com a turminha Isso mesmo Vai com a galerinha ali, né? Porque eu tenho que abrir espaço aqui, gente Pra receber esse grande talento, tá? Afinal, nós vamos receber aqui uma verdadeira diva Ela é maravilhosa É uma estrela internacional E eu tenho orgulho, gente Eu falei internacional Meio enrolado, né? É internacional E ela Eu tenho orgulho de falar pra vocês, gente Que ela é incrível Ela é maravilhosa Canta muito Toca muito bem Toca violão Toca piano Sanfona Baixo Violino Vocês vão ver Ela é um espetáculo Com vocês A nossa Estrela Linda Maravilhosa Kathleen Karen Hello Hello How you doing? Fine, thanks Hi, people Falei pra vocês, gente Que ela é estrela internacional Vocês não acreditaram em mim? Não acreditaram? Ela só faz shows nos Estados Unidos You know what? Went with this hair Why? I was playing at the Central Park Okay And I was playing Amy Winehouse Oh, and you said no No, no, no But they didn't listen to me So I came back to Brazil Okay When I say no is no When I say yes, yes Okay Okay, wait a minute I have to translate this Okay Gente, ela disse assim Que ela está com esse cabelo Todo, esse topete Porque ela estava cantando No Central Park Aquela ventania toda Mas ninguém estava escutando Nada do que ela estava cantando E ela decidiu voltar para o Brasil Porque quando ela fala Que não é não É não É não Está entendendo? Confuso, né? Mas é só uma brincadeira, gente Brincadeira Essa princesa linda É brasileira sim E vai mostrar Que tem um vozeirão Que vai conquistar O universo inteiro Está pronta? Amei Tomara Está pronta hoje? Vai cantar a música sua hoje, né? Vou cantar Um Lindo Sonho Ó, a composição da Kate, gente Que eu adoro Então, Kathleen Karen Hoje aqui no nosso HDB Vamos conferir Nada vai me apastar De você Venenoso, binotizante Esse olhar Fecha a porta Pra eu não mais sair Se algum risco desistir Paixão ardente E tão inventa De esquecer Daria um livro De comandos Eu e você Daquele que quer De novo ler E achar Que é com você Digo um sonho Um lindo sonho Não sei por que não viver Um lindo sonho Que eu proponho Só depende de você Digo um sonho Um lindo sonho Não sei por que não viver Não sei por que não viver Um lindo sonho Que eu proponho Só depende de você Não sei por que não viver Não sei por que não viver Nada vai me afastar de você Venenoso, binotizante este olhar Fecha a porta pra eu não mais sair Se algum risco existir Paixão ardente e tão imensa se eu ler Daria um livro de romance com você Daquele que quer de novo ler E achar que é com você Tive um sonho, um lindo sonho Não sei por que não me vê Um lindo sonho, meu proponho Só depende de você Tive um sonho, um lindo sonho Não sei por que não me vê Um lindo sonho, meu proponho Só depende de você Tive um sonho, um lindo sonho Não sei por que não me vê Um lindo sonho, meu proponho Só depende de você Tive um sonho, um lindo sonho Não sei por que não me vê Um lindo sonho, meu proponho Só depende de você Tive um sonho, um lindo sonho Não sei por que não me vê Um lindo sonho, meu proponho Só depende de você Só depende de você MySpace.com Barra Cat Karen Aê, gente, super fofa, né? E eu vou pro intervalo Com essa coisa fofa aqui A gente vai conversar mais um pouquinho Você vai tweetar com a gente agora Nesse momento E daqui a pouquinho Nós voltamos com a hora de brincar Então fica super esperto E até já Rapel é uma atividade vertical praticada Com o uso de cordas e equipamentos adequados Para descida de paredões e vãos livres Bem como outras edificações Trata-se de uma atividade criada A partir de técnicas do alpinismo O que significa que requer Preocupação com a segurança do praticante Esse deve ter instruções básicas E acompanhamento de especialistas Cursos preparatórios são indispensáveis A atividade é praticada essencialmente em grupo Onde cada integrante Deve se preocupar com o companheiro Questionando qualquer situação Que possa gerar um incidente Ou até mesmo um acidente Rapel é uma palavra que em francês Quer dizer chamar ou recuperar E foi usada para batizar A técnica de descida por cordas O termo veio da explicação Do criador do rapel Jean-Charles Tanton Por volta de 1879 Muito bem galerinha Já estamos de volta aqui Com o nosso Hora de Brincar Lembrando que quem está em casa Pode assistir também pelo site da Rede Vida Do nosso programa É isso mesmo E assim que acabar o HDB O vídeo já está lá disponível Para você poder assistir Quantas vezes você quiser E rever todos os detalhes Tá ok? Por falar em rever Eu estou aqui com um convidado Gente que fez tanto Mas tanto sucesso Galerinha pediu tanto Que ele voltasse Os pais Todo mundo Que é claro né É claro Que ele está aqui mais uma vez É o escritor Autor de vários livros Aí para a galerinha Livros maravilhosos Silvio Luiz Panza Está aqui do meu lado Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Obrigado Ele voltou Quer ver como vocês lembram? Vamos mostrar só esse livro grandão Aqui ó Vocês lembram do livro grandão Cheio de histórias Sobre os animais? Então Está vendo? É aqui do Silvio Luiz Gente E ele viaja o Brasil inteirinho Falando com a galerinha Falando nas escolas O que é super interessante Porque ele não vai nas escolas Para divulgar o trabalho dele E sim dos escritores O que um escritor faz Não é não Silvio? É isso mesmo Então eu visito Para mostrar para as crianças Que existe uma pessoa Que escreve o livro E a ideia surge Igual o que eles aprendem na escola Fazendo um rascunho Passando a limpa Até que aquela historinha Vira um livro E as crianças Acabam percebendo Que existe uma pessoa Por trás dos livros É verdade Agora Silvio Só mata a nossa curiosidade Não lembro se eu perguntei Isso da outra vez As suas histórias Tem sempre animais envolvidos Por que os animais? São dois motivos Primeiro porque as crianças Naturalmente gostam dos animais Então eu acho assim Para passar uma ideia Que nós queremos Nada mais Bem melhor Se passar por alguma coisa Que elas gostam Então os animais Naturalmente Elas já gostam De historinhas com os animais E eu aproveito Para falar sobre a natureza Sobre ecologia também Que lindo né gente Esse aqui é só de cães Com várias raças de cães Então geralmente Tem a historinha Tá nos livros Do Silvio E as curiosidades Então por exemplo A história aqui Começa com o pastor alemão E aqui tem a curiosidade dele País de origem Alemanha O nome de origem Rapaz Eu não sei falar Esse nome de origem não Silvio Você consegue falar É um nome complicado O nome alemão Mas simplificando É o pastor alemão E aí tem as características Aqui tá vendo Ativo, vigilante, dócil Tá quando não provocado É um cão de pastoreio Guia e companheiro Olha que bonitinho Tá vendo Super legal Este livro Dani Tem uma curiosidade Ele existia Ele era só pra colorir E aí a editora me chamou E falou Vamos criar uma história Em cima da ilustração Então nesse caso Inverteu Existia a ilustração E depois Que eu inventei A história Em cima do que já estava pronto Que legal E o que é mais difícil Inventar a história primeiro Ou depois Das ilustrações É melhor inventar a história Primeiro E deixar por conta Do ilustrador Já desenvolver Em cima do que foi escrito Então aqui foi realmente Um desafio Em criar uma história Que fosse interessante Para as crianças E aproveitando que já estava escrito Por falar em crianças Olha como eles estão concentrados ali nos livrões Nos livros grandes Colorindo bastante Eu quero saber Se vocês tem perguntas Estou vendo que o Pedrinho está com o microfone na mão Pedro, você tem alguma pergunta? Quem vai perguntar primeiro? Primeiras damas? É? Vai, Raquel Primeira perguntinha Eu queria perguntar Quando você começou a escrever? Assim, como escritor Quando eu virei escritor Já faz 12 anos 12 anos? Você nem tinha nascido Eu já era um escritor Foi quando eu editei meu primeiro livro Então foi isso Muito tempo que você escreve? Já Há 12 anos Como escritor E é engraçado Porque eu virei escritor Justamente quando um outro autor Foi visitar a minha escola Eu estava na sexta série Que hoje é o sétimo ano E o escritor Plínio Marcos Foi visitar a minha escola Eu pude conhecer Então isso que eu faço hoje Aconteceu comigo naquela época Que maravilha Então serviu de inspiração Serviu Porque aí que a ficha caiu Eu pensei Poxa, dá pra ser um escritor É uma coisa possível Que legal Então é bem interessante Sabemos só a importância Então da visita do escritor Nas escolas Muito interessante E você, Pedrinho O que você quer saber? Quem te inspirou A construir um livro? Então, eu tive assim De inspiração Os meus professores Todos que foram me ensinando Até eu resolver Escrever um livro Mas eu lia muito Monteiro Lobato Quando eu era criança Eu gostava muito Do Monteiro Lobato E foi quem me inspirou E eu escrevo também Em forma de poesia Então eu me inspiro muito Em Castro Alves Mas de lá pra cá São vários outros autores Nós vamos lendo E aprendendo com outros também Inclusive o Plínio Marcos Que me visitou lá na escola Mais alguma pergunta, Pedrinho? Não? E você, Raquelzinha? Também não? Ah, muito bem E também, sem contar Não é, Silvio? Que tem as inspirações Do dia a dia, né? Então os filhos Às vezes os amiguinhos Dos filhos As coisas que acontecem No trabalho À sua volta Também servem de inspiração Não é não? Isso mesmo O escritor Ele é um observador Então as ideias Não surgem do nada Nós vamos observando Lendo e aprendendo E tudo é motivo de inspiração Em particular Da outra vez Até eu comentei Que eu sou pai de trigêmeos Eu tenho três crianças De cinco anos de idade Então o que não falta É a inspiração lá em casa Ah, é verdade, né? Que esses trigêmeos Devem aprontar muito Eu gostei dessa coleção Aqui de ecologia Explica pra gente Um pouquinho dela Da outra vez Você não me mostrou Essa coleção, hein? É, da outra vez Eu não trouxe Essa coleção Ela são Tem a caixinha Com dez livrinhos E cada livro Tem um tema Ligado à ecologia Então extinção Reciclagem Cada livro Tem um tema Relacionado à ecologia Que lindo Junto com esta coleção Vem um CD Que é multimídia Então se coloca no DVD Passa um desenho animado Das historinhas Se colocar no computador Tem joguinhos É muito interessante Tá vendo, gente? Então quer dizer Não tem desculpa aí, né? Às vezes a galerinha Fala assim Ah, pai Mas eu não quero aprender Sobre tal assunto Eu não gosto Quando eu aprendi De uma maneira divertida Fica aí O aprendizado Fica mais fácil Mais gostoso E também marca mais Não é não, Silvio? E é uma satisfação Porque esta coleção Ecologia Já foram vendidas Mais de 200 mil Caixinhas dessas Coleções dessas Nossa E cada caixa Vem dez livros Então são dois milhões De livros Que vão espalhando Aquela ideia Que eu tive Lá na minha casa Então tem uma Vindagem muito grande E a gente fica Contente com isso Porque a ideia Vai se espalhando Pelo Brasil afora Sem contar, gente Que é sempre legal Lembrar, né? Às vezes você tem Um livrinho Tudo já leu Você pode passar Um livrinho Para os seus amigos Também, né? Então às vezes O seu livrinho Fala assim Poxa, olha que bacana Essa história Posso ler? Empresta Deixa ele ler Faz uma troca Fala assim Te empresta um livro Você me empresta outro Assim você acaba Aprendendo mais Vocês podem brincar Depois de fazer Historinhas Resumos Desenhos Sobre o livro E ver o que vocês Aprenderam aí de novo Então quer dizer Tem que ler Tem que soltar A criatividade também Porque isso é muito importante Na vida de todo mundo É isso Isso é muito importante E o incentivo dos pais Em casa também Até da outra vez Que eu vim aqui Eu comentei Que não adianta só A escola incentivar a leitura Quando chega em casa Os pais tem que participar Lendo as histórias Ou lendo um jornal Lendo uma revista E a criança vai se espelhando Nos pais também E aí enquanto o pai Tá lá lendo um jornal A revista A criança pode ler um livrinho, né? Sim, ela vai se espelhando também Porque o pai lê Então deve ser Alguma coisa interessante ali Então naturalmente Ela vai copiar os pais E é um incentivo maior Até do que o da escola A escola faz um trabalho muito bom Mas em casa Tem que ter esse reforço Sempre Eu por exemplo Eu adoro leitura Porque desde pequenininha Do tamanho deles Assim eu sempre via meu pai Lendo livros e livros Sabe? Chegava a ler cinco livros Em um mês E eu ficava assim Pai, como é que você lê tudo? Sabe? Então sempre fiquei muito impressionada Com isso desde pequena E aí criei esse gosto Também pela leitura Leio com a maior facilidade Em viagens, né? Super tranquilo E é muito bom Porque a gente acaba aprendendo Sempre coisas novas Palavras novas, né? Serve aí muito pra gente, né? Pro nosso crescimento Então é muito importante isso Agora lembrando que o Silvio Faz visitas nas escolas, tá? Silvio, quem quiser uma visita sua na escola A escola que quiser te convidar Como é que faz? Como é que entra em contato com você? É que pode entrar em contato Pelo meu e-mail Que é literatura Arroba ig.com.br Então é bem facinho Literatura Arroba ig.com.br E o meu site é www.futurosleitores.com.br Muito bem Lá fala Tem a minha biografia A bibliografia E tem uma atividade agora Que eu estou iniciando Que é de Assessoria literária Como é que funciona isso? O que é isso? Existem muitas pessoas Que vêm conversar comigo E falam Olha, eu tenho Um texto que está Engavetado Há muito tempo Eu nunca tive iniciativa De levar adiante Não sei como funciona O mercado editorial Então eu dou dicas Para falar Como que levar Esse texto adiante De repente Complementar o texto Como faz para apresentar Numa editora E a pessoa vai perdendo Aquele medo Aquele receio De... Porque recebe dicas Na verdade Então eu vou precisar De uma assessoria literária Também, viu? Vou precisar De uma assessoria, gente O negócio é o seguinte Vou contar para vocês Aqui de primeira mão Mas nós estamos conversando Aqui, tá? Para fazer livros especiais Para a galerinha Que é a fã aí Do Hora de Brincar, tá? Sobre comidinha Comidinha saudável Exercícios e tudo mais Então essa parceria aí Com o Silvio Luiz Panza Esse escritor incrível Que veio aqui No nosso Hora de Brincar Conquistou essa galerinha E conquistou também Todos os pais Do nosso Brasil Então vocês podem aguardar Que em breve Tem novidades aí Do Silvio Luiz Panza Do Hora de Brincar E da Dani Fink Também, certinho? É só ficar sempre Ligadinho aqui com a gente Silvio, eu só tenho Que agradecer Porque, olha O trabalho que você faz É maravilhoso É um exemplo aí Para outros autores Escritores E também para os pais E para a galerinha Que está assistindo também Está vendo só? Não tem coisa mais bonita Que isso Ver a galerinha se divertindo E aprendendo ao mesmo tempo Que é muito bom, né? Então está aqui A gente deixa aquele abraço Em nome do Brasil inteiro Que pediu a sua volta Aqui no programa Eu que agradeço É sempre bom estar aqui As pessoas comentam muito Na rua Quando eu venho E falo Puxa, eu te vi É uma festa Eu fico muito contente Que bom, que bom Obrigada, viu? E eu nem vou perguntar Se eles gostaram Porque está na cara Que eles gostaram, né? E você que está em casa Também gostou? Gostou, né? Manda seu recado então Para a gente É isso mesmo Você pode entrar agora No site lá da Rede Vida Contar aí suas ideias De aventuras Histórias e tudo mais E também já aproveitar Para conferir mais uma vez O nosso programa Lá na galeria de vídeos Que está lá inteirinho Para você poder rever Quantas vezes quiser Certinho? Esse foi o nosso Hora de Brincar de hoje Lembrando que amanhã Tem muito mais Aqui na Rede Vida E que eu estarei aqui Esperando por vocês Então vamos fazer o seguinte Será que ela os levanta Para dar um abraço Aqui no Sil? Vem dar um abraço no Sil Vem dar um abraço Porque ele fez uma história linda E a gente encerra esse programa Com um abraço maravilhoso Muito bem, gente Um beijão E a gente se vê amanhã Aqui na Rede Vida Tchau, tchau Tchau